A paixão que começou na escola acabou virando uma parceria de sucesso na cozinha. Mas essa história de amor a gente já conta. Eu já estou aqui preparada de toquinha na cozinha para mostrar uma receita tradicional aqui em Goiânia que faz sucesso há muitos anos. É um cachorro quente, mas é um cachorro quente diferente. É o estrogodog. Débora, conta para a gente que receita é essa. Que cachorro quente é esse? É um cachorro quente com estrogonof. Temos ele de filé, de filé mignon e temos ele de filé de frango. Então é bem conhecido em Goiânia, todo mundo gosta muito. Tanto a criançada como o pessoal da igreja, o pessoal da balada já passa todo mundo por aqui. Já é tradição. Já temos mais de 17 anos de tradição. Os ingredientes para o estrogodog são 1,5 kg de filé mignon picado, tempero pronto triturado, alho, sal, salsinha, cebola batida, uma colher de óleo, amido de milho dissolvido na água, ketchup e mostarda e tem também esse molho, que é um segredo da Débora guardado às sete chaves. Mas dá para fazer o estrogodog sem ele. O hot dog de filé mignon é o preferido. Vamos lá, então coloca o óleo, né? A panela está aquecida. O óleo. Depois vem o tempero. Os temperos, né? Que é sal, cebola, alho. Eu não deixo refogar muito para não pegar aquele gosto de... Queimar, não. Dá só uma, só dá uma. Aí você já está com o filé mignon. Você está fazendo uma receita mais ou menos de 1,5 kg, né? 1,5 kg de carne para uma turma grande. Uma galera grande, porque geralmente eu faço 10 kg, 10 kg, 5 kg por dia. Fogo alto. Fogo alto. Porque não pode nem queimar e também não ficar tão fritinho. Não é aquele cozinhar muito. Não pode cozinhar muito. Agora é só esperar. Agora é só esperar. Enquanto a gente espera, eu fiquei sabendo que a história de vocês é uma história bem bacana, né? Aqui o casal toca o negócio já há 4 anos, né? É uma receita que vem de antes, vocês compraram o ponto aqui. E como que foi isso? Como que surgiu esse negócio? Vem de uma história de amor, né? Verdade. Como que é? Que a gente já se conhece desde a adolescência, né? Aí muito tempo sem se ver, a gente morava em Brasília, estudava junto, tudo. Ele casou, a gente se distanciou, ele casou. Eu casei para morar em São Paulo, ele continua em Brasília. Ele já tinha uma quedinha por você lá. Já, ele tentava me conquistar e não conseguia. E como que foi esse reencontro? Encontrei a irmã dele, que estudava, que o filho dela estudava junto com o meu filho na mesma escola, só que ninguém sabia de nada. E aí a gente se cruzou na faixa de pedestre. Ela falou, olha, eu te conheço. Eu falei, mas eu também te conheço. Aí ela, essa irmã do Fábio. Aí me passou o contato dele, liguei para ele, aí ele não me atendeu. Aí depois ele retornou a ligação. Eu falei para ele, olha, vou em Goiânia, comprar um chavado da minha sobrinha que vai nascer com o meu irmão. E a gente se encontra aí, que eu vou me despedir de você. Porque você estava indo para os Estados Unidos. Aí eu encontrei com ele aqui e daí ele não deixou mais o irmão. A gente dá uma pausa na história para ver o ponto da carne. E você não colocou água nenhuma? Não. Toda essa água é da própria carne? Da própria carne. Isso é o segredinho também? Isso, eu não deixo, eu não coloco nenhuma outra água. Só a água da carne mesmo. E essa água, você espera até secar ou não? Não, só dou uma, espero só dar uma cozinhada mesmo na carne. Aí eu jogo os outros ingredientes. E você aproveita esse caldo então? Todinho. Aqui, olha só, já está no ponto. A carne ficou um pouquinho de água. E a Débora vai colocar o principal ingrediente, né Débora? Porque você não quer nem revelar para a gente. Não, eu sei que não posso. Eu sei que tem salsinha, né? Tem salsinha. O que mais você pode falar? Um pouco de sal. Um pouco de sal. E o restante ela não vai contar, gente, porque senão vai perder aqui a tela. Pode colocar. Aqui é o amido. Com água, né? Isso. Só batida. Dissolvido. Débora acrescenta uma quantidade generosa de ketchup. Mas o ingrediente pode ser a gosto. E também uma colher e meia de mostarda. O creme de leite, você já tem que colocar ele todo. Se colocar com o fogo ligado, corre o risco de acontecer o quê? Ele talha. Ele talha. Ele corta o creme de leite. Então pode estar quente a carne ali, mas tem que ser sem o fogo ligado. Sem o fogo ligado. Mas tem que mexer. É uma dica importante, ó. Sim, ó. Eu vou mexendo, misturando ele aos poucos. Do meio da panela ali para as beiradas. Isso. Aí aqui está no ponto de colocar no hot dog. Aqui tem gente que gosta... Está quase na hora. Vai comer no prato, com arroz, é bom deixar mais um pouquinho de caldo. De caldo. Agora para o hot dog é melhor assim. Para o hot dog tem que ser assim. Agora é a vez da Débora passar a bola, ou melhor, o filé mignon para o Fábio. A Débora caprichou ali na cozinha e agora é a vez do Fábio entrar em ação, né Fábio? Você que é o responsável pela montagem do hot dog aqui, do Strogo Dog, né? E como que é feita essa montagem? Vamos ver? Nessa montagem tradicional, a gente põe a salsicha e aí a gente vem aqui com o estrogonofe, que ele é bem consistente, vocês veem. Geralmente o estrogonofe nos lugares aí, eles são mais ralos, né? Mas o nosso não, ele é bem consistente, bem cremoso, né? Aqui nós temos o catupiry, temos o cheddar e a batata palha. A cara tá boa, agora é a hora de experimentar. E Fábio, você imaginava que essa história de amor ia acabar em um negócio de sucesso? Então, eu sempre acreditei, porque quando eu reencontrei a Débora, ela sempre me mostrou muita força, muita garra, né? E em tudo desse tempo que nós estamos juntos, tudo que a gente pegou para fazer sempre deu certo. E eu vou provar agora então para ver como que ficou esse estrogonofe. Vamos lá! Que delícia! E é cremoso mesmo, né? Uma mistura deu super certo aqui. Que delícia!